O mundo inteiro para abraçar E ninguém vai querer se justificar A vida inteira passar Não piscar Num segundo você está em outro lugar Nesse mundo não podemos esperar E se algum dia tudo desaparecer O que vai ser E se algum dia tudo isso acabar O que será O mundo inteiro para abraçar E ninguém vai querer se justificar A vida inteira passar Não piscar Num segundo você está em outro lugar Nesse mundo não podemos esperar E se algum dia tudo desaparecer O que vai ser O que vai ser O que será De você O que será Para abraçar E ninguém vai querer se justificar A vida inteira passar Não pisca No segundo você está em outro lugar Nesse mundo não podemos esperar E se algum dia tudo desaparecer O que vai ser? E se algum dia tudo isso acabar O que será? É saber o que vai ser O que será de você É saber o que vai ser O que será de você É saber o que vai ser É saber o que vai ser